Salve P2, meu aliado, preciso te contar uma parada, irmão Alves Sabe, meu parceirozão, é qualquer fita, pai Mano, essa noite eu sonhei, irmão, que nós tava tudo junto A pandemia já tinha acabado, sem máscara porra nenhuma Isso mesmo, da hora, paizão, é isso mesmo Fé em Deus, vai acabar logo, logo, pra gente poder curtir Isso mesmo Ei troto, eu tô louco, eu tô vendo miragem Molo e o churrasco estralando na laje Tem narguilê, chevetê, pa quem gosta ou forte Refrigerante das crianças estourou no norte Felicidade é união, que alegra os coração Das irmã, dos irmão, solidão, aqui não Sai pra lá depressão, gelo de coco no copão É tudo nosso tiozão É tudo nosso pros loucos, careta Aminiza o sofrimento, alivia o fardo Nós tudo junto, a elite não aguenta É muita treta, paz e bem, eu desejo pros aliados Minha quebrada eu carrego no peito Máximo respeito, todas quebras do mundo E ser feliz é direito do gredo Daquele jeito, picadilho, é nóis, vagabundo Liberdade, inspiração, silenção Aquele abraço só serão Tentão Liberdade, inspiração, silenção Minha estrela brilha um bom dia, brindo a vida Fé em Cristo, só ele capacita Força, vida dentro do seu coração, não desista não Tu tem o poder da criação, irmão Inveja é mato, olho no sapago Nós vai quebrar o braço do seu recalcado É Deus que aponta a estrela que tem que brilhar Fé força, fogo, tiro óculos, acende o fósforo e mete fogo dentro do alquidógono Grandes missões foram dadas a mim Vem perto do fim, um grande dia ainda está por fim, neguinho Viajar nas ondas sonoras, escrever de dentro pra fora Palavras motivacionais que aumentam o gás, sempre quero mais Mostra por que veio, nós não tem freio Minha essência tá enraizada no teco Eu tô suspeito Meu rap pra sociedade é um atropelo Monstruoso mesmo, o peso no beat vai dentro Resolução em 3D, então cê não paga veneno Rap de verdade, má saudade E esses versos aqui são apenas uma singela homenagem Liberdade, os tênis são suspensão Pra quem é o nosso sincero prefero Liberdade, os tênis são suspensão Aquele abraço sincero por perder Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Mig